salve salve rapaziada Anderson do canal você criando rapaziada tô meio que ridículo que esse negócio aqui na boca aqui mas é para dar uma amenizada nos meus sopros no microfone meus pês né que estão dando muito estouro às vezes eu percebo que meus vídeos vamos estourada com vocês aí porque eu gravo no volume alto o jogo não ficar muito baixo e nem minha voz também fica muito baixo para vocês estarem ouvindo porém nessa pandemia aí a gente não tá tendo falta no recurso não é que não tá faltando recurso tá demorando as entregas as entregas de correios essas paradas aí como os eu comprei meu teclado fiquei 20 dias ou mais esperando meu teclado e tô querendo comprar o microfone mas quando a gente não tem verba a gente vai usando essa gambiarra que eu fiz aqui confesso que parece que ajudou um pouco tá mas vamos tá voltando aqui com o jogo aqui né nas missões diárias tá rapaziada na segunda-feira se pegar minha cola aqui na segunda-feira eu tinha dois mil é 92 k de diamante tá e tinha cento não centro tinha onze mil setecentos e 32 águias do jogo hoje é sexta-feira tá confesso que esse vídeo ainda vai ainda hoje aí vou tá falando para vocês ali ó eu fiz mais de 70k de pó de diamante fiz mais deixa eu ver dois mil setecentos alguma coisa vai dar trezentos eu fiz setecentas oitocentas águias já até hoje de segunda-feira para cá tá então dá para você estar juntando bastante águias dentro do jogo e águias nas missões diárias dentro do jogo que eu falo para você ganhar dez águias vinte águias por dia eu confesso que tudo no sorte semana tô pegando 30 águias nas partidas durante as missões assim confesso que não tem muito tempo para jogar né e tô ganhando bastante nos multiplayer né você tá jogando multiplayer acabei de falar né Anderson meu Deus então toda nessa sorte Zinha então por semana eu tô fazendo aí mais de ganhando as partidas 30 ali entre 20 águias ali umas 80 águias a mais aí já ajuda né finalizando no domingo aí também você ganha mais 100 águias ali tal então dá para você fazer até o domingo e 200 quase 300 águias ali só com a missão de domingo ali né que atualiza ali né vamos tá fazendo aqui a última missãozinho aqui tá acho que falta só um reforço militar vou trocar tempo poderoso jogar uma partida com poderoso aí tá poderoso poderoso libera mais rápido para quem não sabe também para ganhar recurso é uma classe boa tá para quem tá começando agora é um toque que eu tô tá comprar um núcleo ali porquinho ali ativar ele ali é do no máximo que puder deixar em cinco ali para ele tá pegando 300 por cento de pó de ouro você é louco é muito rapaziada vou tá pegando ela aqui ó aquela que é poderoso rapidinho ela carrega o reforço militar e recolhe né meu spod diamante já tá rolando aqui a partida nós estamos ganhando tá um cara aqui tinha eu vivo já morri tá meio bugado meu ó ó tá vendo eu pego o pó de diamante ó já vou soltar o reforço aqui nossa meu quase se lei vou ficar mais ligado né anderson ela não tem mira eu esqueci meu deus do céu os cara tá brabo aqui rapaziada é que eu não tô de olho no mapa ó ó os pózinhos diamante entendeu já foi agora a gente troca para nossa amiga do peito sussurrador a gente morrer agora a gente volta de sussurrador eu tô caçando a câmera rapaziada não sei onde tá a câmera a menor torreta já destruí calma aí meu brother agora eu tô tô de boa agora eu tô ae agora eu tô agora eu tô Liga Lies indico para você também brother se quiser tá pegando arma prestígio aí boa aí que tá roubada uma classe tá roubada que eu não sei jogar que é a classe ré com essa que eu tô jogando agora tá bem roubada no jogo brother a arma tá sempre foi na verdade né e não foi bufada ainda nifadona ainda continua boa tá para quem sabe jogar aí meu é uma boa dica tá e muitos também no canal recomendam ela tá tão atrás dela que não tem ainda que começar a jogar mas já viram que a arma é boa muito boa mesmo eu vi a torreta ali no chão ali já me atrapalhei tudo rapaziada problema que de longe ainda o recaio dela é muito alto cara tá eu afundo o time Lies é louco é bom que eu já faço o teste você quer pegar aí a surrador zona aí ó vai a dica a arma é braba rapaziada porém eu não sou o próprio especialista para falar dela tá vai no canal do rick damasceno lá que o moleque manda 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 bem mano com ela joga muito tanto com ela como qualquer outra arma o moleque manda bem mesmo o mas eu acho que eu peguei umas meia dúzia que já e 9 tem terceiro ali o time tá ganhando mano acho que eu vou ficar aí na no brilho dos olhos de vocês em terceiro tá bom né caramba mano comandão roubado pera aí meu filho vou te catar agora vingança ia né já se moqueou ali para dentro mais difícil pegar ele lá pegar os últimos não deu tá bom fiquei né mas morri morri para caramba porque é né no início da poderosa ali a gente deu uma pisadinha na bola né dá para a gente jogar mais uma lá no modo campanha ainda fiquei em terceiro tá bom morri nove vezes mano você é louco e o time balanceado tá ruim com ruim 12 pontos a menos mano tô caindo demais rapaziada de uma mente mas não é porque eu tô jogando mal não rapaziada vocês estão jogando muito bem a rapaziada que voltou a jogar aí tá jogando muito bem ela já completei tudo aqui vou tá saindo eu tenho que matar 20 na missão de campanha é rapidinho é dois minutinhos a gente já na volta tá enquanto jogo carrega aqui cara se você caiu nesse vídeo aqui agora o primeiro vídeo que você vê no canal eu com essa coisa ridícula aqui na boca aqui porém é para facilitar o áudio para vocês rapaziada meu áudio está sendo muito ruim então eu quero não é minha cara de abacate feia aqui que eu quero estar mostrando para vocês não em si a imagem do jogo legalzinha tá uma imagem boa que dê para fluida mais ou menos assim dentro do meu bolso tá gente que a gente não tem dinheiro para comprar aquele computador da NASA tá vamos rapidamente aqui Anderson para não perder tempo tá para o vídeo não ficar com uns 50 minutos operações especiais indicação do Wallace tá super like de novo pelo Wallace tá como é que eu tô com sussurrador né mas tudo bem sussurrador é ruim aqui aqui é só defender só me defender só dá que é bom porque você quer treinar no jogo ó e não quer desperdiçar bala aqui você aprende ó espera o cara chegar marca bem eu jogo bem aqui porque eu tô com preguiça comecei a jogar faz acho que uma semana nessa parte aqui tá voltando aqui o caso brother calma nesse vídeo aqui agora aqui não sabe quem sou eu Anderson no canal você criando tá que acontece vídeo live todo dia às 18h30 nós tem live aí no canal tá tem vídeo live às 18h30 os vídeos sai qualquer horário você é sempre à tarde na parte das 7 8 horas da noite aí até umas 9 horas da noite os vídeos estão saindo tá live de sexta e sábado as 22 horas tá tem live do college mobile tem live só do mc5 também duas horinhas de live brother dá pra você tá passando duas horinhas aí comigo aí e com todos do canal rapaziada muito humilde muito gente boa tá então se você quiser tá participando das lives aí junto com com o Anderson do canal você criando e inscritos hoje tem live às 22 horas tá hoje é sexta-feira esse vídeo vai no ar ainda hoje ainda tá espero que dê tempo antes da live tá bom não tem muito que fazer aqui não rapaziada só vou recolher aqui minhas águas aqui tá tá falando pra vocês que já juntei ali uns 800 águas já a gente mal começou semana segunda-feira eu tinha dois mil e noventa e dois k de diamante já tô ali ó setenta k mano de pode diamante é oito quase oitenta já praticamente né 92 para nós meia nove ali né é um peido tá vamos voltar aqui vamos voltar aqui voltar recolhendo e agora vai ó oitenta tá não tinha recolhido nada ainda aí ó aí ó pronto setenta e cinco ali com 92 é isso aí oitenta k de diamante praticamente oitenta e pouco não tô fazendo a conta tá rapaziada tô só falando por cima as águas a mesma coisa ó dois mil e setecentos novecentas águas tá vendo aqui ó ó dois mil seis doze mil seiscentos e quarenta e três cá eu tinha onze mil setecentos e três trezentos novecentos e poucas águas até domingo milfi rapidinho facinho tá tem águas hoje ainda de sexta-feira tá esse aqui as águas de ontem de quinta-feira então você vê que tá tô bem no jogo tô bem essa semana semana graças a deus nós aqui do canal aqui estamos se dando bem muita gente tá fazendo as missões aí tá falando tá juntando mil águas mil e poucas águas novecentas no mínimo é setecentas águas setecentos e uns quebradinho ali você faz tranquilo se você fizer todo dia jogar uma horinha aqui dentro do do jogo aqui em uma horinha você faz as missãozinha ali de boas ali tranquilo ali pode desligar o jogo dormir de boas ali tá vai tá subindo seu nível ali de boa ali tá sem se matar muito agora você quer jogar o passe ou level rapidinho ali joga três horinha é o que eu indico pra vocês se passar disso aí já é vício né já é desgaste então não quero que você se desgaste perdendo o seu dia inteiro jogando o jogo tá brother tá mas se você quiser ficar aí umas três quatro horas aí não tiver nada mesmo pra fazer ajudar a mamãe e o papai aí com as coisas tarefas de casa tarefas poucas aí ou e você tá jogando o jogo e não fazendo muito algazar você tá assim né resguardando a evitamos cascudinho do pai da mamãe tá bom valeu rapaziada fica com deus aí até o próximo vídeo